A Polícia Rodoviária Federal em Giparaná, durante a atividade de policiamento na BR-364, próximo ao quilômetro 352, interceptou um carregamento de pasta base transportado por três mulheres, de nacionalidade peruana, que viajavam em um ônibus vindo de Rio Branco, no Acre. As passageiras traziam preso ao corpo cerca de 12,5 kg de pasta base de cocaína, embaladas, para aguentarem uma viagem de grande distância. Segundo as infratoras, cada uma receberia 200 soles, moeda peruana, aproximadamente 250 reais, para levar a carga até São Paulo. Conforme a estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a quantia apreendida poderia render ao crime organizado um valor próximo de 1.565.625 reais. As infratoras foram encaminhadas à Polícia Civil de Rondônia junto com a droga, ficando à disposição da Justiça.